Bom pessoal, espero que vocês estejam bem, de saúde, ficando em casa, que é muito importante que vocês fiquem em casa nesse momento aí de isolamento social. Como vocês sabem, a partir dessa semana nossas aulas serão por videoaulas, né? Então eu sempre vou colocar o conteúdo e a explicação desse conteúdo, ok? Sempre vou dar a indicação aí de onde é o conteúdo e qual capítulo é o conteúdo, tá bom? Bem como a unidade e o caderno. Tudo bem? A gente vai dar a quantidade à nossa matéria, tá? Como vocês sabem bem, nós já terminamos todo o nosso conteúdo do capítulo 1, né? Corrigimos tudo, já passei o gabarito aí das questões que eu passei no quadro, mas a gente precisa continuar com a nossa matéria. Então eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2 pra vocês, tá bom? Nós já começamos a falar um pouco sobre esse capítulo 2, quando a gente estava nas aulas presenciais. A gente só vai voltar algumas considerações pra gente poder relembrar um pouquinho e avançar um pouco também em algumas questões, tá bom? A nossa aula de hoje, então, vai ser sobre o capítulo 2 do nosso livro, sobre a representação do espaço geográfico. Lá, quando a gente falou sobre o que é espaço geográfico, no início do nosso livro, então nós falamos o que é espaço geográfico, né? É um espaço que é modificado e habitado pela sociedade pra atender a uma necessidade da população. Então nós falamos aí o que é o espaço geográfico, certo? Então a gente vai começar a falar, e falamos também, além do que é o espaço geográfico, falamos como a gente pudermos nos orientarmos dentro desse espaço geográfico. E o que nós utilizamos aí pra buscar essa orientação no espaço geográfico é a nossa querida bússola, né? Nosso principal instrumento aí de orientação, com os pontos cardeais, os pontos colaterais que tem na aula dos ventos. Depois nós falamos aí como a gente pode localizar o espaço geográfico, né? E a gente usa as coordenadas geográficas pra buscar essa localização do espaço geográfico, né? Com as latitudes e as longitudes. A interseção nesses dois pontos vai me indicar a minha localização dentro do espaço geográfico. Agora a gente fala o que é, como a gente pode representar o espaço geográfico, certo? Então, só pra recapitular, falamos o que é o espaço geográfico, falamos como a gente pode nos orientarmos no espaço geográfico, falamos como nós podemos localizar o espaço geográfico, certo? E agora a gente fala como a gente pode representar esse espaço geográfico. Já adianto pra vocês que essa representação do espaço geográfico, ela parte muito do próprio concepção do mapa, né? Da construção de um mapa. Qualquer coisa, qualquer conteúdo de geografia que nós vamos falar dentro da geografia, a gente precisa de representar isso de alguma maneira, precisa visualizar isso. E quem vai ajudar a representar isso é o nosso mapa, tudo bem? Então a gente vai dar início nesses conteúdos, ok? E aí eu coloquei aqui pra vocês qual é o nosso conteúdo. Tá no caderno 1, na unidade 1, no capítulo 2, que fala sobre representação e orientação do espaço geográfico e localização também, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então brevemente aí, né? Só pra gente poder recapitular o que é cartografia. Então a cartografia é o nosso instrumento que tem essa busca pela representação do espaço geográfico. A gente percebe que ele tem uma total ligação com os conteúdos de geografia, né? Pra gente estudar o que é cidade, a gente precisa visualizar a cidade. Pra gente estudar o que é agricultura, a gente precisa representar a agricultura dentro do espaço geográfico. E ela serve pra muitas coisas, serve de fato pra gente ter essa orientação, ok? Tem uma utilidade prática gigantesca, né? Sem você ter essa representação do que é a cidade, você não consegue estudar o que é cidade, por exemplo. Tudo bem? Só pra gente poder recapitular, ok? Então a gente tem dentro da cartografia essa técnica de confeccionar os mapas, que é o que de fato vai representar esse espaço geográfico. Vai construir mapas a partir das observações do próprio espaço geográfico, ok? Além disso, a cartografia representa pra gente uma construção do poder. Ou seja, lá no início das construções do mapa, o que as pessoas precisavam dos mapas? Pra conhecer aquele local, né? Pra conhecer lá, por exemplo, um local que era desconhecido, não tinha conhecimento sobre aquele local. Então precisava de um mapa pra poder ter aquela localização, ter aquela orientação também. E uma estratégia também, a gente pode afirmar, que era uma estratégia de guerra. Quem tinha os mapas sobre aquele território, tinha muito poder sobre ele. Lembra daquele joguinho lá que você tem no seu celular e quando você vai jogar ele? Sempre tem um mapinha do ladinho. Por que que tem um mapa do ladinho? Pra você ver qual é o melhor caminho, qual é o local que você pode se esconder, por exemplo. Então o mapa, ele vai mostrar isso pra gente. Tudo bem? Avançando aí, esse mapa, ele vai representar os lugares, não só os lugares, mas com uma paisagem também. Nós já falamos sobre isso. Através dos símbolos, através dos desenhos, pelas convenções cartográficas. Certo? Nós já falamos um pouco sobre isso aí, só pra gente poder recapitular esse conteúdo. Ok? A gente tem, através das convenções cartográficas, então, foi feito os mapas, né? Como que era uma convenção cartográfica? Juntava os cartógrafos, quem eram as cartógrafas? As pessoas que desenhavam os mapas e faziam os mapas. Eles sentavam numa reunião e falavam, olha, a gente tem que definir cores e símbolos que sejam iguais pra todo mundo. Por quê? Qualquer lugar do mundo que eu for ver um mapa, por exemplo, eu preciso identificar quais são esses símbolos e quais são essas cores. É uma linguagem meio que universal. E foi definido nessas convenções cartográficas que, por exemplo, quando eu for representar o rio no mapa, ele tem que ser na cor azul. E quando eu for representar, por exemplo, a vegetação, ele tem que ser na cor verde. Então, isso é uma representação que é uma linguagem universal. Eu preciso seguir esta ordem. Tudo bem? Através disso, a gente tem aí os produtos cartográficos, né? Que é, de fato, a parte prática de um mapa. Cadê o mapa? Onde eu consigo ver? Através de um mapa topográfico, por exemplo. Através do globo terrestre, né? São formas de padronização para representar esse espaço geográfico, ok? A gente percebe, então, esses dois tipos de representação na superfície terrestre, que é o globo terrestre e o próprio mapa, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre ele. Só para a gente apontar um pouco sobre a história da cartografia, né? Como é que nasceu aí os mapas, de onde surgiu isso, por que eram feitos os mapas, né? Ele vai iniciar lá na pré-história, há muitos anos atrás. A gente pode apontar aí cerca de 8 mil a 10 mil anos atrás. As pessoas, a sociedade da época já começou a buscar essa concepção dos mapas, né? Então, justamente com essa necessidade de localização. Então, desenhava ali os caminhos onde as pessoas passavam, desenhavam ali, principalmente ali, as pequenas vilas, as pequenas cidadezinhas, né? Onde as pessoas moravam. Nas paredes das cavernas também se tinha essa representação de espaço geográfico, né? Então, lá vai se iniciar justamente para ter essa localização. Já na Idade Antiga, a gente tem os mapas feitos em madeira, como a gente já falou um pouco sobre isso. E lá na frente, nos e-gregos, né? Vai ter um ápice, uma evolução dos mapas de maneira muito significativa, que entra aí justamente a questão da Terra como uma esfera. Além disso, também entra o sistema de latitude e longitude. E aí, entra o papel da localização desse espaço geográfico. E aí, esses são os primeiros mapas que vão dar esse aspecto esférico em um papel. Antes não tinha essa concepção. Antes, lá muitos anos atrás, né? Nos mesotipotâmicos, por exemplo. Os mapas eram feitos só da sua localidade, da sua cidadezinha, da sua vila. E não tinha essa noção do mapa todo, como do globo terrestre. Nem o mapa múndio, por exemplo. Na Idade Média, a gente percebe que há um retrocesso dessa cartografia. Até porque vai ser anulado o conceito da Terra como uma esfera. As coordenadas geográficas vão desaparecer. E aí, a Terra será representada em um disco plano, onde a gente vai encontrar a letra T e o O. A gente percebe nesse mapinha aí, que tem aí, ele está representando justamente essa noção do T e o O. Há uma cidade no centro dele. Essa cidadezinha que é no centro representa, de fato, o local central, onde é a parte mais importante do mapa. Tudo bem? Isso aí ficou por muitos anos, até a época do Renascimento. Só vai avançar. E hoje a cartografia é bem digitalizada, bem moderna. Tem vários equipamentos e vários instrumentos tecnológicos que permitem a gente ter uma cartografia, mapas com maior riqueza de detalhes e maior riqueza de representação. Tudo bem? Então, esse mapa vai se evoluir de maneira muito significativa, justamente pelo avanço da tecnologia, onde vão representar pontos, linhas, texturas, cores, textos. Então, isso tudo vai ser representado de maneira muito intensa nesses mapas mais modernos, principalmente do século XX, final do século XIX, até o dia de hoje. E aí, quando a gente fala desses elementos do mapa, lembra das convenções cartográficas que a gente falou? Lá, quando esses cartógrafos se reuniram para poder pensar uma maneira, de fato, uma linguagem universal para os mapas, eles falaram, olha, a gente precisa ter elementos que são elementos fundamentais. Se eu não tiver esses elementos, eu não vou ter um mapa de maneira técnica. Eu vou ter qualquer coisa menos um mapa técnico. E aí, então, eles pensaram nesses elementos fundamentais. E aí, nós temos esses elementos, que são o título, as próprias convenções, que são as cores e os símbolos, a legenda, o norte e a escala. São os elementos fundamentais de um mapa. E aí, eu coloquei no slide para vocês, aí do lado de vocês, desse ladinho aqui, está localizado o que é cada uma dessas questões. Então, a gente tem o título. O que é o título? Ele representa do que se trata o mapa. Qual a história dele? Ah, é um mapa de relevo. Ah, é um mapa da cidade de Vila Velha. Um mapa da cidade da Serra. Então, é o que vai dizer o que é aquele mapa. Lembrar que o mapa também é um texto, como qualquer outro. Ele vai contar uma história para a gente. Ele vai contar algumas coisas que são importantes, que estão presentes naquele mapa. Então, a gente tem, além do título, as convenções, que são as cores, os símbolos. Isso é fundamental. Temos aí a legenda, que é o que vai explicar o que são aquelas cores, o que são aqueles símbolos. Temos aí a indicação do norte geográfico, que vai estar no mapa, beleza? Isso é muito importante. E a escala. Ele vai mostrar para a gente quantas vezes aquele mapa foi reduzido para chegar àquela representação. Tudo bem? Quando a gente for falar de escala, essa é uma próxima aula. A gente vai ter uma aula específica para poder falar de escala. A gente vai ter que calcular a escala de algumas coisas aí. Mas aí, lá na frente, a gente fala sobre isso, sobre a escala de maneira mais específica. Então, nós temos aí alguns tipos de mapas. Eu tenho os mapas temáticos, o mapa rodoviário, o mapa físico, só para a gente poder representar essa noção. Dentro, para esse efeito, de fato, o mapa, eu preciso ter as projeções cartográficas. Eu preciso projetar o que está na esfera do globo terrestre, o que está em 3D, e eu vou transferir isso para o que é plano. Como que isso é feito? Então, vamos lá. O sistema de projeções cartográficas é uma solução, uma forma matemática, certo? Que vai transferir algo que está em 3D, na esfera, para algo que é plano. Então, é uma forma matemática. A gente não precisa lembrar com essa forma. Só precisa lembrar disso, que ele transfere algo que é esférico para algo que é plano. É importante lembrar que as projeções cartográficas, quando eu vou transferir algo que é esférico para o plano, sempre haverá distorções. Então, uma projeção cartográfica, um mapa, ele nunca vai ser perfeito. Ele sempre vai ter distorções. É importante lembrar isso. Sabendo disso, nós temos alguns tipos de projeções. Aqui nós temos 3 tipos, certo? Existem muitos outros tipos de projeções, mas, para a gente, o importante são as 3, que são a plana, a cilíndrica e a cônica, ok? A plana também pode ser chamada de azimutal, como está no livro de vocês, ok? Então, sobre a plana ou azimutal, né? É um mapa de uma projeção azimutal, onde é construindo sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera. Ou seja, é como se eu tirasse uma foto daquela parte do globo terrestre. Então, eu estou vendo o globo terrestre e vou tirar uma foto. Essa foto seria só a parte que consegue aparecer do globo terrestre. Essa parte que consegue aparecer é a projeção plana ou azimutal. Geralmente, as projeções planas são utilizadas para representar os polos, tanto o polo sul quanto o polo norte, tudo bem? Temos a projeção cilíndrica, né? Então, ela vai ter umas distorções mais próximas aos polos e nas latitudes menores, próximo à linha adequada, a distorção é bem menor, tudo bem? Então, a gente percebe aí como se fosse um cilindro mesmo. Eu vou transferir a superfície terrestre para um cilindro. Depois, eu vou abrir esse cilindro, beleza? Então, nesse tipo de projeções cilíndricas, né? A gente tem as que são mais utilizadas aí, que é a cilíndrica conforme e a cilíndrica equivalente, ok? Os mapas escolares, os mapas que estão no nosso livro, por exemplo, no nosso livro, são mapas de projeções cilíndricas, tudo bem? E aí, só para o título de curiosidade, a gente tem as projeções cilíndricas conformes e as projeções cilíndricas equivalentes, ok? Temos aí a projeção cônica, é como se eu pegasse um cone e colocasse dentro do globo terrestre. E aí, eu vou tirar uma foto, né? Vou copiar essa superfície para o cone. Depois, eu vou abrir esse cone, tudo bem? Essa projeção cônica, ela é muito utilizada nas mapas de navegação. Então, geralmente, os mapas de navegação, nos navios aí que vão transportar mercadorias e montimentos, são utilizados esses mapas de projeções cônicas, tudo bem? Só para a gente ter uma noção dessa distorção, beleza? Então, a gente percebe que nas latitudes, nas médias latitudes, essas distorções são menores, à medida que isso vai se afastando, a distorção vai aumentando também. Então, as principais projeções que são utilizadas. Nós temos aí duas projeções que são extremamente importantes, que é a projeção de Mercato e a projeção de Petters. Existem milhares de outras projeções. Quem é Mercato e quem é Petters? Mercato foi um cara que projetou o primeiro mapa-monde que nós conhecemos. Então, ele que teve essa projeção. Então, por isso que o Mercato é o nome do cartógrafo. Petters também foi um outro cartógrafo que pensou um mapa um pouco diferente. A gente tem que lembrar que as projeções cartográficas sempre vai prevalecer um pelado do continente, um lado do hemisfério, certo? De acordo com o que o cartógrafo quer representar, ele vai definir qual lado vai ser melhor valorizado. Tudo bem? Então, a gente tem os mapas de Mercato. Nas projeções de Mercato, por exemplo, é utilizado para navegação também. Os paralelos meridianos são retos, perpendiculares, ou seja, são paralelos perpendiculares, certo? E os locais onde tem maiores deformações são entre os polos. Então, é importante lembrar, lá no final do slide está falando, a projeção cilíndrica vai conservar o contorno do continente, a forma do continente. Então, ela vai preservar a forma do continente, beleza? Só que ela vai distorcer o tamanho dele. Tudo bem? Então, de novo, ela vai... O contorno, a forma do continente vai ser preservado, porém, a área, o interior dele vai ser distorcido. Quando eu tenho essas considerações, eu vou ter esse tipo de mapa que está aí na imagem de para vocês. Tudo bem? Então, é importante lembrar isso. Temos a projeção de Peters. A projeção de Peters é da década de 70, é uma projeção mais recente. Existem outras projeções mais recentes, mas essa é importante para nós. A projeção de Peters vai dar um outro significado para o mapa. Ela vai preservar a área do continente, o interior do continente, porém, ela vai distorcer a forma. E aí, a gente vai ter esse mapinha colorido que está aí para vocês. A gente percebe que o continente africano e o continente americano, da parte da América do Sul, estão bem maiores que os países do hemisfério norte. Essa era a ideia dele. Ele queria prevalecer os países do hemisfério sul, os países considerados de terceiro mundo naquela época. Já a projeção de Mercato, como a gente pode ver aí, ele preferiu, ele resolveu, olha, eu quero valorizar os países do hemisfério norte. E aí, a gente vê os países do hemisfério norte bem maiores do que os países do hemisfério sul. Tudo bem? Então, mais uma vez, aí a gente tem o mapa da projeção de Peters, que ele vai valorizar os países do sul. E o que ele quis fazer? Ele quis preservar a área, ou seja, o tamanho dos continentes, porém, ele teve que distorcer alguma coisa. Nenhum mapa vai ser perfeito. E ele vai distorcer o quê? O contorno do continente. É ao contrário. Tudo bem? E aí, só uma ideia para a gente ter uma reflexão, uma chargezinha da charge que eu botei da Mafalda, que ela fala justamente essa ideia de norte e sul. Depois vocês podem ler com calma aí, e depois pode até fazer essa atividade, é só para a reflexão mesmo de vocês. Tudo bem? Então, vocês vão ler essa charge aí. E aí, tem umas reflexões que a gente pode fazer. Ou seja, existe, de fato, norte e sul? O mapa está de cabeça para baixo? A gente tem essa noção? Não. Essa noção de norte e sul foi uma questão que foi criada pelos cartógrafos naquela época, que decidiram a direção do norte e a direção do sul. Não necessariamente deveriam ser dessa forma. Então, só para a gente ter uma reflexão. O mapa, o planeta Terra, ele não está. Ele está no espaço que não tem essa noção de norte e sul. Tudo bem? E aí, só para a gente poder concluir essa parte, nós temos aí um mapa de anamorfose. É um tipo de mapa. O mapa de anamorfose, ele é um mapa que vai converter números e estatísticas na área do continente. Ou seja, de acordo com o que o mapa está representando, eu vou ter países maiores e países menores. Então, ou seja, nesse mapa 2, ele está representando o total de população. Então, ou seja, os países que são maiores, os países que estão maiores aí, quer dizer o quê? Que são os países que têm maiores populações. Tudo bem? Então, nesse mapinha 1. Já no mapinha 2, é diferente. Eu tenho lá de economia, quais são os países mais ricos. E aí, aponta lá. Os países do norte, por exemplo, estão bem maiores. E se ele não tem uma noção de escala, não tem nada. É um mapa também que a gente consegue ter mais representação. Tudo bem? E aí, eu deixei para vocês aqui algumas questões, tá certo? Vocês vão fazer, vocês vão copiar essas questões no caderno, ok? E vão responder embaixo. Tudo bem? Então, de novo, vocês vão copiar as questões no caderno, copiar no caderno, e responder embaixo, tá? Bem bonito. Não faz de qualquer jeito, faz um negócio organizado. Assim que a gente voltar às aulas, eu vou olhar isso aí e vou dar o carimbo. Tudo bem? Então, são seis questões. Eu vou colocar esses slides aqui em forma de arquivo também, né? Um arquivozinho para vocês aí na publicação, que eu vou postar assim que terminar o vídeo. Eu vou postar o vídeo e vou postar também o arquivo em PDF com os slides, para vocês retornarem aí nos slides e também ouvir a explicação depois de novo, tá? E as questões, então, estarão disponíveis também na plataforma junto com os slides e o vídeo, ok? Então, vocês vão copiar as questões e vão responder no caderno, ok? Copia lá, bonitinho, de caneta, responde de lápis. Depois, eu vou colocar o gabarito dessas questões para vocês acompanharem também a correção, ok? Tudo bem? Então, por enquanto, é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre escala, como a gente calcula a escala. É uma parte muito importante da nossa matéria. Tudo bem? Então, por enquanto, é isso. Valeu? Então, um beijo, um abraço para vocês. Se cuidem, saúde e paz.